Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glória a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco. Até aqui temos provado das muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida. E o Senhor tem sido maravilhoso na nossa caminhada e temos motivos de sobra para agradecer, não é verdade? Glórias a Deus! Enquanto você está chegando, deixa eu dar um recadinho para vocês. Olha só, dia 8 e dia 9 de setembro eu estarei ali em Dias d'Ávila, Bahia, vou deixar número para informação aqui, tá bom? Dia 15 de setembro eu vou estar em Pirapózinho, São Paulo. Também vou deixar número para informação aqui na descrição do vídeo. E eu vou falar mais uma vez para quem ainda não ouviu, quem acompanha sabe que o dia 18 de novembro nós havíamos tido um pequeno problema nessa agenda, porém, foi tudo resolvido, esclarecido e eu confirmo a minha presença ali em Cantagalo, Rio de Janeiro, dia 18 de novembro. Entrada gratuita, tá bom? Forma a tua caravana, chama todo mundo e vem buscar a Jesus juntamente conosco, tá certo? Vou deixar todos os números para informação aqui na descrição do vídeo, juntamente com os respectivos endereços, tá bom? Que você possa se preparar, chamar todo mundo e vir da glória a Deus juntamente com a gente. Queridos, nesse exato momento eu quero dar continuidade ao nosso propósito de oração, a queda das muralhas. E em nome de Jesus eu já quero profetizar que muralhas vão cair ao chão. Eu quero profetizar que muralhas ruirão, eu quero profetizar que os muros irão cair em nome do Senhor Jesus, porque Deus tem propósito aí neste lugar. Declara aí nos comentários em nome de Jesus, Deus tem propósito na minha vida. Deus tem propósito na minha vida. Deus tem propósito na minha vida. Em nome do Senhor Jesus eu quero profetizar que os propósitos de Deus se cumprirão na sua história, que os propósitos de Deus se cumprirão na tua caminhada, e você vai ver a mão poderosa de Deus cumprindo promessas aí dentro. Eu não sei o que precisa cair, eu não sei o que precisa desmoronar, eu não sei o que precisa sair do caminho, mas em nome de Jesus uma grande obra vai ser feita e você vai agradecer e glorificar o nome do Deus que você serve, amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta hora? Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Então em nome de Jesus, se você veio para ouvir a palavra de Deus, já chega declarando, fala, porque teu servo ouve. Se você veio para ouvir a voz de Deus, declara, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu tenho certeza que é Deus quem vai falar com você neste momento. Olha só o que diz a palavra de Deus lá no livro de Josué, capítulo de número 6 e versículo de número 22. Olha o que diz a palavra de Deus, Josué 6, 22. Assim diz a palavra do Senhor. Queridos, olha só, primeiro eu quero que você entenda que havia uma mulher chamada Raabe, cujo a palavra de Deus vai nos dizer que ela era uma mulher prostituta. E a sua casa ficava em Jericó. Agora entenda só uma coisa, eu acredito na onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Eu acredito que ele sabe de todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. E eu também creio que Deus é aquele que tem chamada na nossa vida, que nos entrega legado, é aquele que tem propósito na nossa caminhada. E eu posso entender pelo contexto bíblico que Deus tinha os seus propósitos na terra de Jericó. Aí você pode olhar e perguntar quais eram os propósitos de Deus na cidade de Jericó. Sabe qual era o propósito de Deus naquele lugar? Resgatar alguém que iria lhe servir de todo o coração. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ai de nós se não fosse os propósitos de Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus nos escolheu primeiro. Ou seja, quando nós ainda estávamos lá no pecado. Ou quando nós ainda estávamos distante do Senhor. Ou quando nós o conhecíamos somente de ouvir falar. Você está entendendo? Não tínhamos a proximidade que nós temos hoje. Deus, ele teve misericórdia de nós. Nos alcançou com seu propósito. E nos trouxe para a sua presença. Para glorificar o seu nome. E hoje nós o servimos de todo o coração. E sabe o que eu acho tremendo? Eu vejo esse propósito de Deus se cumprindo na vida desta mulher chamada Raab. Cujo, nesse exato momento, ela vai ser denominada como uma prostituta. Porém, depois de ter a sua vida completamente transformada. Depois de se entregar ao Senhor. Você vai entender que ela entra na genealogia do Messias. Do Cristo, de Jesus. Você está entendendo? O tamanho do propósito de Deus na vida daquela mulher. Olha só o que é que papai está falando para você. Talvez você estava perguntando assim. Deus, tu tem propósito na minha vida? Deus, para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me ergueu? Por que eu estou aqui? Deus está dizendo, eu tenho um propósito contigo que você não imagina. Eu tenho um propósito com você que você, nessa hora, não faz ideia. Na Blasorecanta da Brachare. Estou olhando para você neste momento. E estou cumprindo os meus propósitos. E surpresas ainda virão para o teu coração. Declara aí nos comentários, em nome de Jesus. Deus tem surpresa para o meu coração. Deus tem surpresa para o meu coração. Deus tem surpresa para o meu coração. Em nome de Jesus, você ainda vai ser muito surpreendido por Deus. Em nome de Jesus, você vai ver Deus cumprindo projetos e propósitos na tua vida. De uma maneira que você nunca imaginou. Mas agora Deus falou, eu te explicar uma coisa. Deus tinha propósito na vida de Rabi? Tinha. Mas sabe o que havia cercando aquela mulher? Muros grandes e largos. Sabe o que havia ao redor daquela mulher? Muralhas. Olha aqui. Que ir prendia em uma cidade completamente pecaminosa, idólatra e distante de Deus. Mas sabe o que é que eu vejo o papai fazendo agora? Eu vejo Deus derrubando os muros para resgatar uma mulher que estava lá dentro. Eu vejo Deus derrubando os muros para tomar para si alguém. Olha aqui. Alguém que iria cumprir um grande propósito da parte dele na face da terra. Deus está dizendo para você, sabe esses muros que te impedem de ir além? Sabe esses muros que te prejudicam aí neste lugar? Sabe esses muros que atrapalham as promessas de Deus de chegar na tua vida? Sabe esses muros que te cercam? Deus está dizendo, prepara o teu coração porque eles vão cair. Prepara o teu coração porque o Senhor vai derrubá-los. Rabanabla. Se você não vai ficar preso nessa situação não. Tem gente que está cercada por uma situação e tem dito para Deus, Deus, eu vou morrer aqui nesse lugar? Eu vou ficar aqui nessa situação para sempre? Deus está dizendo, não, estou te resgatando. Estou te tirando. E estou derrubando muros para que você possa sair desta situação. Essa situação não vai estar na tua biografia como o teu lugar final. Não. Olha aqui. O lugar onde você está agora não vai estar na tua história como o lugar onde a tua sepultura foi aberta. Não. Mas vai estar na tua biografia como o lugar de onde Deus te arrancou. A situação de onde Deus te tirou. O problema onde Deus, olha aqui. Onde o Senhor solucionou. Você está entendendo? Papai está dizendo para você, esse negócio aí não é para te matar não. É para marcar a tua história. E você vai olhar e vai dizer, Deus derrubou os muros para me dar vitória. Deus derrubou os muros para me resgatar. Declara aí nos comentários, em nome de Jesus. Deus está derrubando muralhas. Deus está derrubando muralhas. Deus está derrubando muralhas. Deus está derrubando muralhas na tua vida. Deus está colocando os muros por terra. Deus está quebrando essa impensibilidade. Ele está te arrancando dessa situação. Deus está dizendo para você, se é para você, declara aí nos comentários. É para mim esta palavra. É para mim esta palavra. Todo muro que impede você de sair desta situação. Você de ir além. Você de viver uma nova história vai ter que cair por terra. Deus derrubou as muralhas de Jericó. E naquela hora, não era só uma cidade que estava sendo marcada. Mas era uma mulher que estava tendo a sua história completamente mudada com toda a sua casa. Deus está dizendo para você, estou derrubando muros para mudar a tua história. Estou derrubando muros para resgatar a tua vida. Estou derrubando muros para te fazer viver algo novo. Em nome de Jesus. As muralhas estão caindo. E tem um resgate de Deus chegando na tua vida. Tem um propósito do Senhor para se cumprir na tua história. Deus está dizendo, estou derrubando as muralhas para lhe dar vitória neste lugar. Se você já está entendendo, declara aí. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo, aquela mulher nunca conseguiria derrubar os muros. Mas Deus fez isso por ela. Talvez você está dizendo assim, Deus, eu nunca vou sair dessa situação. Eu nunca vou sair dessa história. Eu nunca vou sair do meio desse problema. Porque eu não tenho força para derrubar muros. Papai está dizendo, você verdadeiramente não tem. Mas a minha mão tem. E eu vou derrubar esta muralha. Você vai sair daí. E vai viver aquilo que Deus quer que você viva. Porque Deus não vai te deixar viver a mesma história, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Não. Deus está dizendo para você, estou derrubando muralhas para trazer algo novo para a tua vida. Para marcar a tua história e mostrar que eu te escolhi. Você é escolhida de Deus. Você é escolhido do Senhor. Declara aí nos comentários, Deus me escolheu. Deus me escolheu. Deus me escolheu. Foi o Senhor que te escolheu. E vai cumprir os seus propósitos na sua vida. Se o inferno querendo ou não, ele vai ver essas muralhas caindo na tua vida. Se você crer, toma posse desta palavra. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Quer dizer, eu quero orar juntamente com você. Coloca o teu pedido, a tua petição, o teu pedido de oração. Como eu sempre peço, deixa a tua curtida. Compartilha com alguém. É importante para mim. É importante para o canal. Não é inscrito ainda. Se inscreva agora. Tá bom? Aqui embaixo. Ativa o sininho para você receber as notificações do vídeo. Já é inscrito. Então você é de casa. Faz parte da família. Convida quando você puder para juntos darmos glórias a Deus aqui neste lugar. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Ora daí que eu oro daqui. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer. E na outra ser teu santo nome. Deus, obrigada pelas tuas muitas misericórdias. Pelo teu cuidado, pelo teu agir, pelo teu amor. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sido conosco. Obrigada, Deus, porque o Senhor não tem nos abandonado. Não. Mas o Senhor tem derrubado muralhas ao nosso redor para nos dar vitória. E eu creio que dentro desse relacionamento, eu creio que dentro desta casa, eu creio que dentro desta empresa, dentro desta família, muralhas vão ter que cair. Para que vitória venha chegar. Muralhas vão ser destruídas na tua vida. Para você comemorar essa grande conquista que Deus está te dando, que é a tua nova história, que é a tua nova vida, que é o teu novo recomeço. Deus está dizendo para você, estou te resgatando e estou fazendo milagres na tua vida e na tua casa. Meu Deus, toma a nossa história, toma a nossa família, toma o nosso lar. Derruba as muralhas, quebra os empecilhos, tira toda a barreira. Em nome de Jesus, se você crê e ora comigo, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Que papai e o Senhor abençoe poderosamente, ó. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém. Beijo grande no coração.